Amado, como é que vocês estão? Beleza? Tô aqui com o Gustavo e com o Rafa da Kawasaki O Danilão tá em horário de almoço Vim filmar aqui pra vocês a ZX6 Essa amostra aqui que vocês estão vendo Ela já está vendida Aqui na Kawasaki Mastermost Tá custando R$ 51,900 Olha que moto top, cara Top demais Vou filmar aqui no detalhe pra vocês E prometo uma coisa, galera Logo logo vou tá comprando um celular melhor pra mim Tá filmando com uma imagem melhor Vocês merecem aí Me perdoa por enquanto Logo logo aí vou tá me organizando financeiramente Pra comprar um celular mais top Pra fazer uma filmagem melhor E claro pra mim usar um celular mais top no dia a dia também Que eu sei Que eu tô devendo nessa parte aqui Eu vi a galera falando que Gostaria de uma qualidade melhor E realmente, meu celular aqui é um Moto G O 4 e tem coisa melhor no mercado Enquanto isso Vamos vendo aí Essa máquina aqui Como é que ela tá Tem quick shift Tem painelzinho completo Indicador de marcha Econômetro Todas as informações de temperatura Esse negócio eu vou mostrar já já pra vocês Lembrando que ela é 4 cilindros Olha só Olha só Que bonitona Vou pegar a rabeta dela aqui pra vocês Diferenciada, né? Tá com aquele mesmo grafismo Da ZX10, saca? Muito bonita Tentando pegar uma imagem diferenciada aqui do lado Mano, que monstra cara de moto Que monstra Aí ó o farol dela como é que tá Tudo LED Bonito pra caramba Vamos ouvir um pouquinho o ronco dela Ó 4 cilindros E esse barulho, galera Vocês tão ouvindo aí Esse ronco É original Imagina se colocar um esportivo nela Como é que fica? Fica violento, né? Vou mostrar o painel dela aqui pra vocês Se quiser desligar, pode pegar Vou mostrar o painel Olha aí ó O contador de giro analógico Do jeito que vocês gostam Do restante digital Show pra caramba Lembra muito o painel da Ninja 400 Ele é um pouco mais completo Tem trip A, trip B Indicador de marcha, relógio Ali tem o consumo instantâneo e o médio, né? Exatamente A função range Pra você saber quanto você roda Pra chegar no posto Então Lembrando que tem shift light Nessa moto também, tá? Ah, e é verdade, cara Ela tem um shift light No canto ali É isso aí, meu amigo Obrigado Pra você fazer aquela tocada esportiva E ela mostrar pra você O tempo de troca de marcha Isso aí que define é o cara, né? É o cara Ele vai regular aí Qual que vai ser a Onde que ele quer que as luzes acendam aí Pra ele ficar trocando as marchas aí Aí, cara Vocês veem aí Olha que máquina, cara Que máquina Tá muito bonito Cara, dá pra falar que é uma mil, né, meu? Pelo tamanho que ela ficou A largura do tanque Tá muito diferenciada, cara Quantos litros que ela tá aqui, ó? Na verdade, 17 litros Capacidade de 17 litros Eu gosto muito dessas curvas, cara Que ela tem esses detalhes Saca? Coisa de Kawasaki, né, meu? Eles são muito bons nos desenhos Isso que eu falo O acabamento é muito diferenciado Vou te mostrar aqui, ó Pra frente dela Você vê que tem uns contornos, cara Muito diferente Aí, galera Vou colocar mais umas informações aqui Ela tem quick shift Eu falei no começo do vídeo Suspensão show Controle de tração E níveis de controle de potência Quantos níveis tem? De controle de potência, sabe? São 3 níveis 3 níveis Tração também? FML Full, médio e longo Aí, ó Mais uma informação pra vocês aí Certo? Tá incluindo aqui no vídeo Beleza? Mais alguma coisa? Pessoal, né? Pessoal, isso Aí, o sistema de freio ABS dela É um freio combinado, né? Sistema Kibs Sistema Kibs, né? Aí, ó A frenagem do freio traseiro Você tem uma certa potência No freio de ampere Ela joga uma certa potência De frenagem No freio de ampere também Ah, um pão? Pra estabilizar a frenagem É esse sistema que tá aqui do lado Exatamente Kibs Aí, galera, ó Também esse sisteminha Kibs Do sistema de freio Mais uma segurança na moto E a Kawasaki tá de parabéns A embreagem dela é deslizante E é sempre aquela embreagem molinha Da Kawasaki, né, cara? Muito bom Evitando travamento das rodas e tudo mais É outra opcional de segurança Que você tem na moto Opcional não Na verdade, aí tem incluso Beleza? Particularmente gostei muito E é isso aí, galera Não esquece de me seguir lá no Insta No Facebook O Twitter Link tá tudo aí na descrição Certo? Aquele abraço pra vocês Fiquem com Deus Tamo junto Vou deixar o endereço da loja aí também Contato pra quem tiver interesse E vamos que vamos Um abraço O que é isso aí? Obrigado.